Se você quer me seguir, não é seguro Você não vai me trancar num quarto escuro Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar a queimar roupa Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Tchau Vai ver se eu tô lá na esquina devo estar Já deu minha hora, eu não posso ficar A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir pra rua Vai ver se eu tô lá na esquina devo estar Já deu minha hora, eu não posso ficar A lua me chama, a lua me chama A lua me chama, chama Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só